Olá, eu sou Jarlice Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no diário espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículos de 1 a 2. Exorto-vos, portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto espiritual. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dois versículos mais uma mensagem profunda e ordem para nós. É uma ordem de Deus. Esses dois versículos aqui são ordens de Deus para nós. E o que a nota de rodapé chama de culto espiritual? Esse espiritual se traduz como eloquente, razoável, lógico. Ou seja, é o óbvio, é o que a gente deve fazer. Esse é o nosso culto espiritual. Esse deve ser o nosso culto espiritual. Paulo indica, ao mesmo tempo, que a oferta de si é verdadeira e que responde adequadamente ao próprio dom de Deus descrito nos capítulos de 1 a 11. Ou seja, tudo que foi dito até aqui, a resposta adequada é esse sacrifício vivo. Essa oferta de si mesmo, dos vossos corpos, daquilo que somos, da nossa vida humana. Eu pertenço a Deus. Eu me ofertar a Deus. Eu me oferecer a Deus em sacrifício vivo. Não é um sacrifício para eu morrer. A minha vida dele é um sacrifício vivo. Eu vivo para ele. Como? E não vos conformando com este mundo. Mas transformai-vos, renovando a vossa mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus. Porque se na nossa cabeça não estiver a vontade de Deus, não estiver o desejo de Deus, Se a nossa mente estiver corrompida por este mundo, nós não vamos discernir qual é a vontade de Deus. Não vamos discernir o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Então, nós, para discernirmos, precisamos nos oferecer a Deus, nos voltarmos para Deus, de verdade, colocar a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Então, do que nós estamos alimentando a nossa inteligência, a nossa memória, o que está entrando pelos nossos olhos, para que nós contemplemos, para que vejamos, e vai ocupando lugar na nossa mente. O que nós temos lido, o que nós temos assistido, o que nós temos ouvido. Porque são situações que chegam até nós através dos nossos sentidos. E esses sentidos são a porta de entrada para aquilo que vamos aprender ou não. Paulo não disse aqui que a fé vem da pregação? Não foi isso que Paulo falou no capítulo 10? Volta comigo um pouquinho. No capítulo 10, versículo 14. Mas como poderiam invocar aquele a quem não creram? Antes, antes, desculpa. Volta um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. No versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderiam invocar aquele a quem não creram? E como poderiam crer em quem não ouviram? E como poderiam ouvir sem o pregador? E como podem pregar se não forem enviados? Jás, o que isso tem a ver? Tem a ver com aquilo que a gente escuta. escuta, escuta a palavra, escuta o pregador. E aí a gente crê. E crendo invoca o nome do Senhor. Invocando o nome do Senhor é salvo. E essa pessoa que é salva porque vive a fé, ela é capaz de oferecer-se em culto espiritual, de conformar-se à vontade de Deus e assim discernir o que é bom pra ela. Pra si, diante da vontade de Deus. O que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Então, se eu alimento os meus ouvidos, os meus olhos, os meus pensamentos, se eu me alimento de leituras, de imagens e tudo mais, que vai me voltar para este mundo e para consumir as coisas desse mundo, eu não estarei disposto a oferecer meu corpo como culto espiritual. em sacrifício vivo. Pelo contrário, eu vou querer preservar minha vida. Preservar sacrifício? Poxa, eu já faço tanto sacrifício, eu já acordo cedo, eu já trabalho duro, eu já ganho pouco, eu já isso, eu já aquilo. Por que eu tenho que fazer mais sacrifício? Só que as pessoas acabam não entendendo o sentido desse sacrifício. Por quê? Porque os olhos estão voltados para este mundo. Então, ah, eu estou me sacrificando nesse dia a dia da vida. Isso é tudo. Não, esse é o tipo de sofrimento que qualquer um pode sofrer. Qualquer um pode ter. Esse é um tipo de sacrifício imposto, muitas vezes, pela condição financeira, a condição do país, por N fatores. O sacrifício que ele está dizendo é voluntário. Eu quero me oferecer a Deus. Eu, como resposta de amor, como diz, esse é o vosso culto espiritual, que se traduz como o quê? Uma oferta de si adequada ao dom da salvação de Deus. Como nós ouvimos do Padre Paulo Ricardo, que muitas vezes nos diz isso, amar de volta. Amar a Deus também. Como? Também me oferecendo. Por quê? Porque ele fez isso. Ele se ofereceu esse sacrifício. Só que nós, e eu falo ao começar de mim, estamos muito preocupados com esse corpo, muito preocupados com a nossa carne, muito preocupados em não sentir dor, muito preocupados em fugir da morte, da morte, né, física, da dor, né? E isso não está exatamente errado, não. Mas, diante daquilo que Deus nos dá, para se entregar a Deus, para amar Deus de volta, esse medo, ele precisa dar lugar ao amor. Porque São João nos diz, quem tem perfeito amor, lança fora o medo. Lança fora o temor. Lá na primeira carta de São João, ele diz isso. Não é verdade? Você já não leu isso com a gente aqui? Então, para que essa ordem de Deus para nós, de exercer um verdadeiro culto espiritual, se concretize, nós precisamos pedir a Deus a graça de amar mais. E, se você for como eu, eu convido você a rezar comigo agora um pouquinho. Senhor, dá-me a graça. Dá-me a graça de amar mais. E amar mais vai se traduzir em sofrer por Jesus. Em conseguir suportar mais coisas por Jesus e ter a oportunidade de provar esse amor por Jesus. Talvez Deus já esteja te dando essas oportunidades, mas você não entendia que estas tribulações, estas provas, já é a ação de Deus permitindo que você dê uma resposta a mais de amor. que você suporte mais por ele esse sofrimento. Essa pessoa chata, talvez, mas que você precisa agir com paciência para com ela. Por quê? Porque essa paciência que você vai ter vai mostrar para ela um dia, ou no ato da paciência, que Deus a ama. Que Deus tem paciência com ela. Eu não sei qual é a prova, qual é a situação na sua vida que vai brotar, que vai aparecer o que já está para que você dê uma resposta de amor em nome de Deus, para com Deus, para com os outros. Mas, Deus nos dá a graça de amar. Se essa situação está aí, é porque nós podemos dar uma resposta eloquente, coerente, verdadeira. a Deus que tanto nos deu, tanto fez por nós. Vamos anotar no nosso diário ordens de Deus. Está aqui, versículos 1 e 2. Pode anotar tudo, porque são ordens de Deus para nós. E anota também qual a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação e deixar o seu like, porque o seu like evangeliza. Vamos juntos, com a graça de Deus, fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no meu dia a dia de Monsenhor Jonas Abib. Eu quero muito contar com a sua participação. Aqui, neste... na descrição do vídeo, você encontra tudo o que precisa para fazer esse método com a gente. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós e recorremos a vós. Amém.